É uma honra muito grande poder estar aqui, em nome da Natura, representando essa empresa que tem tudo a ver com sustentabilidade no seu sentido mais amplo, seja o desenvolvimento social, seja o respeito ao meio ambiente. Mas eu queria começar falando do meu pai, meu pai era um engenheiro químico que resolveu ser pesquisador na área da energia nuclear, foi um dos fundadores do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas, e na área de radioquímica eles procuravam desenvolver alguma coisa que pudesse ser aplicada à medicina e à agricultura. E aquilo tudo me fascinava. Não o que eles trabalhavam, o que eles estavam buscando, mas o fato de eles estarem buscando alguma coisa que pudesse servir ao ser humano. Que pudesse servir ao ser humano em grande escala, que pudesse servir à sociedade. E aquilo me fascinava e quando chegou a minha vez de escolher a escola onde eu ia estudar, eu devia, tinha claro pra mim que eu ia fazer administração pública. Eu achei que era uma forma de dar escala pra tudo que eu pudesse fazer. Trabalhei dois anos de administração pública, abandonei a administração pública, fui pra administração privada, trabalhei em duas indústrias, e depois um dia fui parar num grupo que tinha atividades de hotelaria e restauração. E aí eu comecei a perceber o que era servir, o que era prestar serviço, o que era estar próximo do ser humano, e até a hotelaria é muito interessante, porque você aprende quando você recebe pessoas na sua casa, você cuida de tudo, você não quer que nada dê errado, e você entende que não é nada feio você servir aos outros. E a gente servia, a gente servia milhares de pessoas, a gente estudava a bula de São Benedito, que ensinou nos primeiros monastérios como se recebia os peregrinos e tudo isso. E eu achava tudo aquilo muito lindo. E quando eu saí desse grupo, eu fui pra um banco, eu falei, agora vai ser difícil. Mas num banco dava pra servir, eu me lembro da gente ter desenvolvido um cartão de crédito pra pessoas de renda entre 350 e 500 reais, porque crédito era uma maneira de fazer as pessoas realizarem os seus sonhos. E a gente fazia desse jeito, essa era a proposta, esse era o propósito. E quando eu saí do banco, eu fui pra telecomunicações, telecomunicações que apesar de ter sido privatizado, era um serviço essencial, um serviço público, e coisas em grandes dimensões. E eu me lembro daqueles desafios enormes de cobrir o Brasil todo com rede, e que num determinado momento nós falamos assim, vamos inverter essa lógica de investimento, não vamos procurar os lugares de maior potencial econômico, vamos procurar os lugares de maior necessidade de comunicações. E obviamente a gente concentrou bastante os investimentos no norte, fazendo coisas maravilhosas, como colocar uma antena rebatedora num barco hospital, que a gente viu que isso permitiu salvar crianças que tinham comida, alguma coisa que não deveriam ter comido na selva, e que esse barco podia estar ligado a qualquer instituto de pesquisa no mundo, e que aquilo sim era ajudar as pessoas e provocar desenvolvimento social. E aí depois de todas essas atividades, eu falei, mas o que tem que ver hotelaria, indústria, banco e telecomunicações, e por que a gente consegue fazer tanta coisa pensando nos outros, investimentos nas empresas? Simples, o empreendedor quando ele cria uma empresa, ele chama o advogado e pede para escrever um negócio que chama contrato social, e muito provavelmente ele começa por escrever qual é o objeto social. Uma empresa tem objeto social, uma empresa é criada para servir a sociedade. Uma empresa não pode jamais se esquecer que ela está aí para isso. Ela não escreve objeto estratégico, objeto financeiro, ela escreve objeto social. Ela é feita para isso. E fica muito fácil desenvolver atividade empresarial e mudar de um setor para o outro e entender para que ela está lá, para que ela faz, no que pensou o empreendedor. E aí quando a gente fala da Natura. Eu me juntei à Natura há alguns anos, primeiro no Conselho de Administração e desde setembro do ano passado como CEO. E os fundadores da Natura têm um compromisso que extrapola qualquer coisa que a gente jamais viu, o compromisso de gerar resultados financeiros como uma forma de criar desenvolvimento social e de criar respeito ao meio ambiente. Uma empresa que tem a coragem de se propor metas para o ano 2050, de ter um impacto positivo como resultado das suas atividades. Eu espero estar aqui para ver. E uma empresa que fez, desde o início, um triple vote online, comprometeu seus executivos a atingirem metas de resultados financeiros, de resultados de emissão de carbono e de resultados de desenvolvimento social. e que um dia ousou dizer, nós precisamos começar a fazer uso da biodiversidade brasileira, principalmente concentrada na Amazônia, para que a gente possa fazer a floresta em pé valer mais do que deitada. E fez isso. E fez isso de maneira séria, usando aquilo que existia na região, usando as pessoas principalmente em total sintonia com o meio ambiente, mas em total sintonia com aqueles que são os que mais se interessam para que a floresta fique em pé, que são aqueles que moram na Amazônia. E aí eu começo uma pequena historinha de inovação, um produto que nós lançamos esse ano, que é o creme de Ucu Uba. O nome é feio, mas o produto é fantástico. A Ucu Uba é uma manteiga com um poder hidratante muito grande, que vem de uma árvore na Amazônia que se chama Virola Surinamesis, e essa frutinha, ela tem essa manteiga, quando a frutinha cai na água, a fruta boia de tão leve que ela é, e depois de muita pesquisa se percebeu que aquilo poderia ser usado. E fomos descobrir qual a quantidade de árvores que tinha, qual a capacidade que se teria de produção, e descobrimos que é uma árvore que leva nove anos para ficar adulta, e que uma vez que ela ficava adulta, o seu destino nobre era virar cabo de vassoura. E cada uma dessas árvores era vendida a quinze reais, que era a maneira das pessoas do entorno gerarem renda e se sustentarem. A partir do momento em que a natura se propôs a criar com as comunidades do entorno um sistema de extração daquelas frutas, que hoje reúnem 600 famílias em quinze comunidades diferentes, no Médio Juruá, no Amazonas e no Nordeste do Pará, cada uma dessas árvores passou a produzir 60 reais de renda para cada família sem que ela seja derrubada. Isso é uma maneira de ser sustentável. É uma pequena história como... As palmas são para a natura. É uma pequena história como muitas outras já podem ter sido contadas pela Natura, quando desenvolveu o acesso à castanha, ao Buriti, ao Murumuru e tudo aquilo. Mas o mais importante não é só ter mantido a floresta em pé. É como isso foi feito. Foi feito envolvendo quinze comunidades com 600 famílias que geram renda. E quando a gente vai lá conversar com eles, é muito interessante ver uma senhora que está acompanhada de um dos cooperativados e que ele diz assim, essa senhora aqui nos últimos três meses conseguiu um cheque de 12 mil reais. Que aposentadoria! Fazendo a extração do Ucuba. Então nós estamos gerando renda, nós estamos em perfeita sintonia com a comunidade, perfeita sintonia com o meio ambiente. E ao mesmo tempo produzindo produtos de extrema qualidade, que a gente espera que um dia sejam reconhecidos internacionalmente, porque vem de uma das maiores riquezas que o nosso país tem, e que pouco a pouco nós estamos provando que ela pode ser produtiva, que a atividade empresarial pode ser feita para que a floresta seja mantida em pé. A gente aprende muito facilmente que virtude e interesse convergem. E é assim que nós queremos gerar impacto positivo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos